E aí, pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora fazer um super traje para combate? Bora lá então, pessoal! Olá, pessoal! Durante as lives, quando tem muito mata-mata, eu acabo utilizando o traje que eu fiz, o traje segurança. Muitos me perguntaram como que era feito esse traje. Então, eu já trouxe aqui no canal, mas eu vou fazer agora para vocês passo a passo. Eu vou ajudar aqui o meu amigo Chiclete, que tem uma conta nova, ele quase não tem traje nenhum. Então, eu vou mostrar para vocês como que é feito esse traje. A primeira coisa que você vai fazer, eu vou fazer um glitch para passar traje do segurança, do magnata, para o meu amigo. Esse método é um método mais fácil, mais simples e você conseguir qualquer traje do chefe, do magnata, gratuitamente. Convidei o meu amigo aqui, Chiclete, para o meu apartamento. É esse traje aqui que eu vou fazer. Ele não tem nenhum traje para combate. O método é bem simples, pessoal. Eu vou me registrar como chefe e aí vou contratar o meu amigo para associado. Depois, eu vou pedir para ele entrar lá no banheiro. Vou mostrar para vocês aonde. Ele fica próximo aqui do box, onde aparece a mensagem para colocar a seta para a direita. Eu pedi para ele sair, porque eu tenho que ficar sozinho para aparecer essa mensagem. Aparece aqui em cima, no canto superior esquerdo, a mensagem para colocar a seta para a direita para poder tomar um banho. Ele vai ficar aqui. Eu vou lá fora, vou contratar ele como associado. Vou selecionar o traje. Pode ser qualquer traje. Esse Glitch já trouxe no canal também de pegar qualquer traje do segurança. Eu vou colocar o traje, esse que eu estou usando. E aí eu vou pedir para ele entrar no banheiro e ficar naquela posição, ali na porta do box, onde aparece a mensagem para colocar a seta para a direita. Na hora que ele colocar a seta para a direita, já com o traje, ele vai falar já. E aí eu vou demitir o associado. Ele fica lá alguns segundos, 3 segundos, 4 segundos. Sai do chuveiro, apertando o triângulo, já vai estar com o traje. Demais, né pessoal? Aí a partir dali nós vamos bugar o capacete, máscara e óculos. O traje do chefe que eu preciso colocar é o vendedor de armas. Nesse traje tem quatro tipos de seguranças com colete super legais. Esse aqui. E o traje do meu amigo é o defesa 1, mas ainda tem o defesa 2, 3 e 4. Pode pegar qualquer um desses. Como nós vamos fazer o mesmo traje que eu utilizo no mata-mata, eu vou deixar selecionado o traje de defesa 1. Que é esse aqui. Agora ele vai lá dentro, no banheiro. E vai ficar próximo do box onde aparece a mensagem para colocar seta para a direita. Pessoal, eu aproveito e já peço para vocês like no vídeo, compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí e ative o sininho. Agora eu vou aqui no menu e colocar em cima do demitir. Em cima do nome dele e demitir. Assim que ele falar já, é o momento que ele vai colocar seta para a direita. Ele coloca seta para a direita e ao mesmo tempo ele fala já. Nesse mesmo tempo que ele fala já, rapidamente eu demito ele. Simples assim. Mas ele tem que colocar seta para a direita e falar já, ao mesmo tempo. Estou preparado para apertar o X. Ele vai colocar seta para a direita agora e vai falar já. E eu já confirmo aqui também no X para demitir o meu amigo. Prontinho, pessoal. Demiti. Ele colocou seta para a direita, falou já e eu apertei X. Está demitido. Ele fica ali dentro, no chuveiro, por alguns segundos. Depois ele vai apertar triângulo para sair. E já vai estar com o traje. Olha que demais, pessoal. Principalmente quem é iniciante e não tem roupa nenhuma, pode fazer esse método para pegar várias roupas, jaquetas, inclusive a calça meia na canela beige. Olha que demais, pessoal. Show de bola, né? Agora ele vai para o apartamento dele, ou para uma loja de roupas, salvar esse traje em qualquer slot. Vou dar um corte no vídeo. Já estamos no apartamento dele, ele já salvou o traje. Agora nós vamos continuar fazendo o traje de segurança, o traje de guerra que eu utilizo nos mata-matas. Para comprar a máscara, ele precisa ir na loja de máscaras que fica ali na praia, bem aqui. Vou dar mais um corte no vídeo. Depois que ele comprou a máscara, nós fomos aqui para uma loja de roupas. No balcão, nesse balcão, ele coloca-se até para a direita e vai comprar o cachecol. O modelo de cachecol que eu estou usando no traje é o deserto. Vai comprar um capacete balístico. Esse traje é bem simples, mas é muito bom para mata-mata. Mata-mata, combate. Comprando o capacete. Em acessórios, ele ainda vai comprar luva. Em óculos, ele vai comprar o óculos de motoqueiro. Depois que ele já comprou a máscara, o óculos, o capacete, ele vai ali na balconista, salva o traje novamente. Está colocando aqui as luvas. E depois de salvar o traje, no mesmo slot que ele salvou anteriormente, já salva o traje que já está com o cachecol, ele vai precisar ir no menu, interativo, e vai colocar para exibir ligado o capacete balístico sempre que ele subir em uma moto. Então, ele subiu em uma moto, automaticamente o personagem vai colocar um capacete. Então, o capacete é o capacete balístico floresta. Ele tem que deixar ligado. Balístico floresta. Vamos precisar de uma moto agora. Agora eu vou fazer essa parte com outro traje meu para mostrar para vocês como que vai bugar a máscara com o capacete. Vai subir na moto, eu estou como chefe. Vou em gerenciar o estilo do chefe. Aí eu vou colocar uma seta para a direita e uma seta para a esquerda. Uma seta para a direita. Na hora que ele colocar o capacete, estiver fazendo o movimento de colocar o capacete na cabeça, eu volto a seta para a esquerda. Agora. Perfeito. Ele colocou o capacete no traje. Para salvar, eu vou encostar essa moto bem na porta de entrada ali da loja. Fico encostado o mais próximo possível. Depois eu vou tirar o menu interativo e vou correr naquela bancada ali na frente onde tem a calça. A primeira bancada que tem ali na frente, eu vou colocar a seta para a direita para ele não tirar o capacete. Saiu correndo, coloco seta para a direita, ele entra. Agora é só colocar, apertar quadrado e salvar o capacete com a máscara. Ele vai fazer a mesma coisa. Vai colocar uma seta para a direita, vai colocar o traje de nenhum e uma seta para a esquerda no momento que o personagem for colocando o capacete na cabeça. Agora vai lá salvar, salvo o traje, já bugou máscara e capacete. Agora falta só o óculos. Nós vamos correr aqui em direção ao telescópio, coloca a seta para a direita e touch ao mesmo tempo. Ele vai tirar a máscara, eu aperto o botão touch, me afasto um pouquinho, vou em estilo, acessórios e aí eu coloco óculos, qualquer óculos. Depois é só dar bolinha do menu interativo e sair aqui de perto do telescópio. Tem vários telescópios aqui na praia, no pier, lá embaixo, pode ser telescópio do apartamento, qualquer um. Coloco o óculos e saio. Vai bugar o óculos com a máscara. Demais, hein, pessoal? Tá aí. É esse o método para você conseguir fazer esse traje aqui. Colocou o óculos, vai na loja e salva. Ok, pessoal? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do traje, do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal! Like no vídeo, hein! Um grande abraço para vocês. Um grande abraço para vocês.